Que palco mais estranho, essa luz a ofuscar. Que cenário, que tamanho, não sei por onde devo andar. Personagens estranhos, conhecidos até o demais. A ilusão ou a vida real. Julieta, oh meu, que estranho. Sua um grilo, se corra, tanto faz. Meu amor, não estou encenando. Cada lágrima cai por ti, estou mais. Já chorei por querer. Cantar e vivir sem querer. Nunca fui passional. Te amo, não te amo. Já estou esforçando. E a plateia aplaudindo ao final. Já estou esforçando. Já estou esforçando. Encerrando um pranto profissional Te amo Te amo Te amo Não O palco Na vida Não Amém.